E aí é isso aí galera e continuando aqui o jogo e não é nós paremos E aí e foi um sacrifício essa fase passada viu E aí tem um cigarro eu tenho o seu favorito agora cadê o âmbar infelizmente não tá comigo no momento e você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho eu me arrebentei para conseguir esconder logo antes de ser pego e é por isso que eu tô vivo e o acordo era tirar você daqui quando entregasse o âmbar sem âmbar sem proteção luz o caramba insistente com os detalhes em ele é com certeza então tá eu vou lá buscar agora que tal E aí E aí e tem outra coisa que eu preciso pegar também e aí e aqui é a coleiro e eu tenho mais notícias com o tempo assim o helicóptero não consegue se aproximar dá para aguentar aí até clarear negativo perigoso demais vamos sair daqui achar um local seguro sinto muito eu queria poder ajudar mais não esquenta a gente nada para casa se precisar E aí é ruim capítulo 6 é isso aí galera e vamos nos concentrar em sair daqui E aí E aí E aí E aí e vou explicar minhas armas e aqui é o que é minas 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 E aí E aí E aí o que não fabrica carregar logo essa bichona né bora lá né galera quebrar aqui o dinheiro tem muita coisa assim alguma coisa tem na frente é não é galera dá uma força aí no canal galera beleza o negócio que tá pegando eu vou dar uma coisa por aqui o dinheiro no bolso ou a vida a escolha é fácil parceiro esse trabalho é questão de destreza um pouco já vai te perder não vai acabar morrendo hein dá um salve aqui galera só para fazer que foi registrado e ir embora lá né o o o o o o temos companhia continua dando mas em silêncio tá ok eu 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 vou tentar o o o o problema é que eu não tenho muito riff ó o riff tá zerado Deixa eu ver Deixa eu ver Foi mal, escorregou. Foi mal, escorregou. Foi mal, escorregou, 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 escorregou. Foi mal, escorregou. Foi mal, escorregou. Foi mal, escorregou. Foi mal, escorregou. Pois não é que era. Foi mal, escorregou. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porta não abre? Está trancado. Está trancado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica aqui. Aqui? Está trancado. Vamos lá. Escute não. Esconde aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui dentro. Vamos lá. Não abre. Não abre. Vamos lá. Caraca. 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 Foi mal. Não reparei que era assim. Senhoras, é uma honra. Mas eu faço tipo mais monogana. que era. ganze 2. Veja. Vão. 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 Ah, não é? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você é doido? Caramba, galera! Tem alguma coisa para pegar aqui, galera? Deixa eu carregar logo as bichas, né? Cargar a pistola MOTOR CERRASÃO DA STEAL ARIN! Foi mal! Não reparei que na sua cidade! Senhoras! É uma honra, mas faço um tipo mais monotril, sabe? E aí 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 Eu só pego mais alguma coisa aqui, munição E aí 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 O que é isso? Tudo zerado hein, Ashley? Onde é que apareceu tanto bicho assim? Deixa eu ver onde é o portão, acho que é aqui. Ué, que nem o portão? Olha o louco galera! Não fez nada! Parece que não é a primeira vez que você pode... Não sei se isso foi um elogio. Tem alguma coisa por aqui? Tá precisando... Não... Deixa eu ver se tá pra fazer alguma coisa galera, pra escopeta. Olha pro riff deu! Hum... Deixa eu carregar ele... Hum... Pode deixar isso aqui pra trás. Vamos carregar o bichinho aqui logo. Rapaz, tem muita coisa já pegando por aqui. Tem alguma coisa boa no ram. Hum... Beleza, vamos. Opa! Ação! 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 É... purificação Uh, uh, olha só Venha, criança Ashley, corre Corre Bora Não se preocupe com eles Não se preocupe com eles Caramba, bicho Eu não vi um negócio ali Tô morrendo direto, galera A ponte explode Eu tenho que ir para um canto Ashley Eu Pessoal Requer Purificação O cara é bruto, hein Bruto, bruto, bruto Ashley, corre Não Corre Corre Não se preocupe com eles Próximo Toma, essa bichinha não corre não, cara Olha aí Puta Puta É para correr, minha filha Um doido Beleza, vamos Tá És Nô Belém Rosal Requer Purificação Dica ação. Venha, criança. Ashley, corre! Não! Corre! Não se preocupe com eles! Não! e aí e aí e aí e agora sim eu não sei não e acho e aí e aí e aí e aí a cara do bicho ele não gostou muito não é com raiva ele escuta é você que ele quer se virmos ele de novo fuja vai ser você vou fazer meu trabalho o que você deve gostar o capítulo 6 salvando aqui o custo benefício é excelente isso eu garanto posso ajudar com algo mais sem os fundos necessários não dá para fechar os negócios eu compro o que não cabe você botando as coisas ali elas valem mais não dá para fechar os negócios não dá para fechar os negócios não dá para fechar os negócios não dá para fechar os negócios